Nós vamos entrar Nós temos na quinta de São Fins Casa Eira, casa Lagoas, tem as Lagoas, tem o Parque Infantil e tem o Miradouro E aqui era as Cortes Aqui era a casa E tem uma grande capela, uma grande igreja na casa Tem mosteiro de São Fins Não, vai para aquele lado Tem uma porta a colar A meio Uma porta a colar Sai a colar e vai a colar Tá bom, eu já vou É muito bonito aqui E estão a reconstruir Tem muito antigo, já tem muitos séculos aqui Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom